Enfim, mais uma longa e cansativa novela chega ao fim O inglês Darren Till, ex-desafiante número 1 da categoria até 77kg Já tem data pra estrear no peso médio, categoria até 84kg E será contra ninguém mais, ninguém menos do que Kelvin Gaston Quarto da lista, no UFC 244 do dia 2 de novembro em Nova York A princípio é uma excelente notícia Porque o gorila de Liverpool nunca foi um meio médio O 1,84m de altura e o 1,89m de envergadura, por exemplo Ele tem medidas superiores a de Robert Whittaker, Yoel Romero e o próprio Kelvin Gaston Ele é um daqueles que ia até quase morte Fazia aqueles cortes de pesos brutais, desnecessários, que só tiravam anos de vida dele Já disse algumas vezes por aqui que com 77kg, Till é um lutador subaproveitado Que pede resistência física, capacidade de absorver golpes, potência e priva o mundo de ver o seu verdadeiro potencial E sim, ele está na pior fase da sua carreira Em 19 lutas profissionais ele perdeu apenas duas e foram exatamente as duas últimas Foi finalizado por Tyron Woodley depois de levar o knockdown e brutalmente nocauteado por Jorge Masvidal Mas vale lembrar que Robert Whittaker, que era outro meio médio subaproveitado Subiu para a categoria até 84kg também, vindo de duas derrotas Sendo a última por knockout para o Stephen Thompson, o Wonderboy É claro que o lado psicológico da coisa não é ciência exata Tem lutadores que depois de experimentar uma derrota traumática vão para aquele lugar sombrio Cai em depressão, não conseguem se recuperar, passam a duvidar de si próprio Enquanto outros usam a competitividade para treinar mais, corrigir os erros e crescem muito de produção O Till tem apenas 26 anos e já é capaz de lutar em altíssimo nível Se ele botar a cabeça no lugar, para mim, já no curto prazo ser pelo menos uma interessante adição para o peso médio Sobre o casamento em si, como fã de luta, eu adorei, acho que inclusive é unânime Quem não gostaria de ver Darren Till vs Kelvin Gaston saindo na mão Agora, se eu fosse funcionário do UFC, tivesse a obrigação de ter um planejamento estratégico Visando o longo prazo, pensando na carreira dos lutadores Como a gente pode valorizar jovens promessas por esse prisma, acho um casamento péssimo O Till tem 26 e o Gaston 27, ambos vêm de derrotas pesadas O Gaston não foi nocauteado, mas ele levou 3 knockdowns para o Israel Adesanya Para que emparelhar dois jovens promissores sem necessidade absoluta? Se fosse o número 1 contra o número 2 num title eliminator para decidir quem vai disputar o cinturão na próxima rodada Aí não tem jeito, não tem para onde correr, bota os jovens para brigar O Till está apenas estreando na categoria, poderia pegar virtualmente qualquer um Mesmo que você quisesse dar visibilidade a ele, pode botar qualquer outro top 10 e não o Gaston Que é um cara dificílimo de ser batido e que dá knockdown em todo o peso médio que enfrenta E aí você joga o perdedor dessa luta num limbo que pode ser um caminho sem volta Imagina o Darren Till ser nocauteado com a terceira derrota consecutiva Como fica a cabeça do cara? Eu acabei de dizer que o Whittaker subiu para o peso médio vindo de duas derrotas seguidas Mas as três primeiras lutas dele com 84kg foram Mike Rhodes, Clint Hester e Brad Tavares Ele não chegou pegando o Kelvin Gaston Mas só para amarrar aqui o raciocínio, eu acho que o Till no longo prazo vai florescer como peso médio E nesse duelo de canhotos ele é maior do que o Gaston, com 84kg ele vai estar resistindo mais os golpes que chegam na sua direção Vai estar batendo mais pesado, ainda assim acho que o Gaston é mais adaptado para essa categoria E é um mestre de ido utilizar o alcance superior do adversário E curta muito bem a distância, tem um queixo de concreto, a gente vê ele dando knockdown no Israel Adesanya Que é o striker mais condecorado dessa categoria Ainda tem o wrestling a seu favor, está no topo dessa categoria, não está numa fase tão ruim, bem ou mal Contra o Adesanya, que é o campeão interino hoje em dia e vai disputar o cinturão Até o quinto round estava 2x2, então vejo o Gaston sendo pelo menos um pouco favorito Diria que é 55x45 ou 60x40 pro safadão Mas como sempre pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos O que vocês acham sobre esse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Muito obrigado pela audiência de sempre, rumo aos 150 mil inscritos Um grande abraço e até a próxima